Jesus é precioso, meu bom salvador, pra sempre o louco, pois eu me almoço. Se deve o me condominar seu vigor, pra mim é precioso, Jesus. Precioso é Jesus, minha luz, que glória será, o seu rosto brilhar, pra mim é precioso. Jesus, andando do mundo sem Deus apagar, na senha do mal que a morte conduz. Nem disse, Jesus, eu te quero salvar, pra mim é precioso, Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus, minha luz, que glória será, o seu rosto brilhar. Pra mim é precioso, Jesus. Precioso é Jesus, meu Deus, que glória será, o seu rosto brilhar, pra mim é precioso, Jesus. Precioso é Jesus, meu Deus, que glória será, o seu rosto brilhar. Precioso é Jesus, meu Deus, que glória será, o seu rosto brilhar. Precioso é Jesus, meu Deus, que glória será, o seu rosto brilhar. Precioso é Jesus, meu Deus, que glória será, o seu rosto brilhar. Precioso é Jesus, minha luz, que glória será, o seu rosto brilhar. Precioso é Jesus, meu Deus. Jesus é Jesus, minha luz, que glória será, o Seu rosto virá. O Seu rosto virá, o Seu rosto virá.